Eu sei que te amo demais, amor É verdade nem se mentir, dá no cara e no coração Dá num beijo no teu calor, hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo vivendo em paz, amor, amor Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te proibir, todo dia te acordar Toda noite amar você e pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais, meu amor, meu amor Eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo Eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo Eu sei que te amo demais, amor É verdade nem se mentir, tá na cara e no coração Tá num beijo no teu calor Hoje eu ando feliz demais Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez amanhã Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te promover Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Eu sei que amor não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer, preciso de você Te amo, te amo Eu sei, eu sei Não é paixão Não é paixão, meu bem Te amo, te amo, eu sei Eu sei que essa galera é maravilhosa Alô, pagode do Arlanco! Valeu, Mazolo! Um beijo do Grupo Horácio! Lindo! Só quero te dizer Preciso de você Te amo, te amo Te amo, te amo Eu sei que essa galera é maravilhosa Só quero te dizer Preciso de você Te amo, te amo Sou do sereno, não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tem hora Sou do sereno, não tem hora Sou da luz e do sol também, sou do hoje e amanhã Um encontro que vai bem, com o som dos tampões Ser boêmio me faz tão bem, me levanta o astral A tristeza e o mal não vem, a loucura geral Sou da vida vadia um dia, a poesia é senhora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Se beija a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Encontro ao me perder na madrugada Mas você não quer entender minha parada Não cai de faltar então, como nunca faltou Eu não sou vagabundo não, sou mais um cantador A licença que a lua já está me esperando lá fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Se beija a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Sou da luz e do sol também Sou do hoje e amanhã O encontro que vai bem, não sou do instantâne Ser coelho me faz tão bem, me levanta o astral A tristeza e o mal não vem, a loucura geral Se beija a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Se beija a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Se beija a porta por dentro, eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Eu vou chegando, eu vou chegando E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto tão sem dor Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego criado Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez a greve A tanta gente nesse mundo Feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vive de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o branco em seu lugar Meu amor é seu E eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vive de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o branco em seu lugar Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Eu quero ouvir a rama Tira esse mal do meu olhar Tira esse mal do meu olhar Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Com mais tensão O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Volta de vez pra mim Volta de vez pra mim Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim Volta de vez pra mim Volta de vez pra mim Tá doendo demais essa saudade Tô comendo do mel dessa paixão Mas quem não vai buscar felicidade Não ensina o caminho ao coração Fui no samba de roda que eu vi seu olhar Descendo a ladeira Fazendo zoeira pra me conquistar De qualquer maneira O amor capoeira não pode jogar Que leva a rasteira Feitiço é paixão Não é fácil curar Nem com rezadeira Eu caí feito caça Na sua armadilha Nas garras com amor Foi com quem eu brincava Eu gostava da forma de ser caçador O IPT do veneno Gostou sem seus olhos Pra me apaixonar Hoje eu morro de medo Que um dia o brinquedo Me faça chorar A saudade é malvada Mas eu não vou embora E pra ela ficar Coração tá só preto O amor da corrente Eu vou te buscar Não me tira da vida Tão paixão tão bonita Não pode acabar De brincadeira Essa da saudade Vem me machucar Não vou dar bobeira Tá doida, tá doida Pra me ver chorar Fico cachoeira Mas hoje é do rio É preciso sambar Só segunda-feira Paixão é pimenta De bom paladar Quando é verdadeira Tá doendo demais Essa saudade Tô com medo do mel Dessa paixão Mas quem não vai buscar Felicidade Não me ensina o caminho ao coração Fui no sambar de fora Que eu vi seu olhar Descendo a ladeira Fazendo zoeira Pra me conquistar De qualquer maneira No amor capoeira Não pode jogar Que leva a rasteira Feito isso é paixão Não é fácil curar Nem com rezadeira Eu caí bem do caça Na sua padilha Nas guerras do amor Foi com quem eu brincava Gostava da forma De ser caçador Fui beber do veneno Gostoso em seus olhos Pra me apaixonar Hoje é um povo de medo Do dia o brinquedo Me faça chorar A saudade é malvada Mas eu não tô mal Pra ela ficar Coração tá sofrendo O amor tá doendo Eu vou te buscar Não me tira da fita Paixão tão bonita Não pode acabar De brincadeira Essa tal saudade Vem me machucar Não vou dar rodeira Tá doida, tá doida Pra me ver chorar Feito cachoeira Mas hoje é domingo É preciso sambar Só sigo na feira Paixão é pimenta De bom paladar Quando é verdadeira Essa tal saudade Vem me machucar Não vou dar rodeira Tá doida, tá doida Pra me ver chorar Feito cachoeira Mas hoje é domingo É preciso sambar Só sigo na feira Paixão é pimenta De bom paladar Quando é verdadeira Tá doida, tá doida Tá doendo demais Essa tal saudade Eu sei que não posso mais te perder Hoje meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar No avesso da vida eu vivi Eu vivi Fui moleque travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra o luar É gostoso acordar com você Com você Seu jeitinho tem gozo Seu jeitinho tem gozo me chama No abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão Que de novo a gente se ama O teu gemido O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Eu sou teu escravo Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Com você O teu gemido é que me faz enlouquecer Com você No avesso da vida No avesso da vida eu vivi Eu vivi Fui moleque travesso na rua Com você Com você Eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra o luar É gostoso acordar com você Com você Seu jeitinho tem gozo Seu jeitinho tem gozo me chama No abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Pra te satisfazer Gato manhoso Com você Eu quero ouvir você Do fundo do coração Juntinho com raza Vai O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Gostoso demais Sou seu escravo sim Pra que? Pra te satisfazer Gato manhoso Com você O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu gemido é que me faz enlouquecer Mas que o teu ouvido é que me faz enlouquecer O que que eu sou? Sou teu escravo sim Pra te satisfazer É um novo amor Pra mim quem tô Me fez feliz, me fez feliz E tal qual a flor Desabrochou Criou raiz De início De início E tal qual a flor Desabrochou Desabrochou De corpo e De corpo e alma De corpo e alma Desabrochou 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 Que nada Desabrochou 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 Iluminai o meu terreiro Ai, meu Deus Minha sina é ser parte dele Ai, meu Deus Iluminai o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Ai, meu Deus Eu faço das coisas até namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Ai, meu Deus Eu faço das coisas até namorada Na palma da mão, galera do raça A luz do meu terreiro Tudo é ser o meu gelado A tempo da missão Porque sou homem das coisas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha sina é ser parte dele Ai, meu Deus Iluminai o meu terreiro Ai, meu Deus Minha sina é ser parte dele Ai, meu Deus Graças a Deus Iluminai o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E aí Ai, meu Deus Eu faço das coisas até namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E aí Ai, meu Deus Eu faço das coisas até namorada Quero ver a galera do raça Tipo um marido Até que eu sou Outros homens das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Outros homens das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Outros homens das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite, meu lado Um pacote com o grupo raça Todo mundo é homem das ruas Porque sou homem das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite, meu lado Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Rio da noite, tremada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Rio da noite, tremada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Rio da noite, tremada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Onde somem das luas Não vim sem você, meu amor Aqui sozinho sem teu calor Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você Sem te ver Hoje preparei o jantar Com vinho a meia luz Pra brindar Um ano de amor É pleto de prazer Junto com você É demais esse nosso amor É lindo, é verdadeiro É pura emoção Paixão de corpo e alma Ardi, ardi, ardi Dá coração Demais Demais Com vinho sem você, meu amor Aqui sozinho sem teu calor Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você Sem te ver Sem te ver É verdadeiro É pura emoção Paixão de corpo e alma Que invade Ardi, ardi Dá coração Demais 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 É demais esse nosso amor É lindo É lindo É lindo É verdadeiro É pura emoção É lindo É verdadeiro É pura emoção Paixão de amor Paixão de corpo e alma Que invade Dormir e acordar Dormir e acordar Demais 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 É lindo É verdadeiro É pura emoção Paixão de corpo e alma Que invade A ti A ti Dá coração Demais Demais É demais esse nosso amor É lindo É verdadeiro É pura emoção Paixão de corpo e alma Que invade A ti Dá coração Demais 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 Mas esse nosso amor É lindo É verdadeiro É pura emoção Paixão Toda vez que a gente briga Chego quase a enlouquecer Na vontade de jogar tudo do ar Já não quero nem te ver E na hora de deitar Com o sofá E quando chega a alta madrugada A gente já não quer ficar sozinho Trocar de mal Trocar de mal então Não vale nada Se é bem melhor dormir Agarradinho Tudo pode acontecer E a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar E nada vai nos separar Tudo pode acontecer O nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida a dois é mesmo assim Toda vez que a gente briga Toda vez que a gente briga Chego quase a enlouquecer Chego quase a enlouquecer Na vontade de jogar tudo do ar Já não quero nem te ver Uma hora de deitar Uma hora de deitar Com o sofá E quando chega E quando chega a alta madrugada A gente já não quer ficar sozinho Trocar de mal então Não vale nada Se é bem melhor dormir Agarradinho Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Que a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar Tudo pode acontecer O nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida a dois é mesmo assim Tudo pode acontecer Que a gente vai continuar Que a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar Tudo pode acontecer Que o nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida a dois é mesmo assim Toda vez que a gente briga Chego quase a enlouquecer Que a gente vai continuar Que a gente vai continuar Que a gente vai continuar A vida a dois é mesmo Que a gente vai continuar Sem você eu não sou nada Amor, és o chão da minha estrada Eu não sei viver longe de você És minha eterna amorada A estrela que vê luz Na madrugada O teu rosto é meu espelho Meu bem Eu te entoro de joelho Não liga Não liga pra quem vier me falar Que é falsa a minha paixão Quem ama só ouve o coração Alguém que eu espelho Meu bem Não vou deixar tudo terminar Assim Por um motivo qualquer Sem razão Alguém Quer destruir a nossa união Corre Corre Acho melhor Esquecer e viver A dor Tudo que falou de nós Deixa pra Depois Vou te abraçar Vou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Meu amor Sem você Eu não sou nada Amor És o chão da minha estrada Eu não sei viver longe de você És minha eterna amorada A estrela que vê luz Na madrugada O teu rosto é meu espelho Meu bem Eu te entoro de joelho Não liga pra quem vier me falar Que é falsa a minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida inteira espelho em você Meu bem Não vou deixar tudo terminar Assim Por um motivo qualquer Sem razão Alguém Quer destruir a nossa união Corre Acho melhor Esquecer e viver A dor Tudo que falam de nós Deixa pra Depois Vou te abraçar Vou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Meu amor Acho melhor Esquecer e viver A dor Tudo que falam de nós Deixa pra Depois Vou te abraçar Vou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Meu amor Meu amor Vou te abraçar Vou te abraçar Vou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Meu amor Meu amor Vou te abraçar Vou te abraçar Vou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Meu amor Vou te abraçar Vou te abraçar Vou te abraçar Me calei até Me calei até Nas bobagens que vem de você E sei que é O caso de alguém que não faz Por onde crer Um amor verdadeiro igual ao meu Eu vivo o tempo inteiro por você E vou até Me virar as verdades pra ver Como é que é Que a gente vai continuar Se amar Na hora da gente achar assim Um modo de evitar o nosso fim Lembro de um tempo onde se amar Por teu olhar tão puro a me namorar Com um sorriso lindo querendo dizer Vem meu amor O amor O amor é assim não é pra se mudar É um sofoco quando vai se amar Te quero amor Te quero amor Te quero amor Numa ilha deserta no mar Te quero amor Te quero amor Eu te quero sem ter que calar Te quero amor Te quero amor Te quero amor Não adianta a gente brigar Te quero amor Te quero amor Com você meu amor Me calei até Nas bobagens que vem de você E sei que é O caso de alguém que não faz Por onde crer Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro igual ao meu Eu vivo o tempo inteiro por você E vou até Te virar as verdades pra ver Como é que é Que a gente vai continuar A se amar É na hora da gente É na hora da gente deixar assim Um modo de evitar o nosso fim Me lembro de um tempo Me lembro de um tempo onde se amar Eu só corro quando vai Eu só corro quando vai se amar Te quero amor Te quero amor Uma ilha deserta no mar Te quero amor Te quero amor Eu te quero sem ter que calar Te quero amor Eu te quero sem ter que calar 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 Enquelescer Som de um sorriso no olhar Não temos tempo a perder Temos que nos acertar Penso demais em você Sei que também pensa em mim Fico sofrendo acordado sem poder dormir Me faz um beijo amor, me faz um beijo Me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo Me faz um beijo amor, eu tô querendo Eu sempre te adorei, eu sempre te desejei Toda pra mim, toda pra mim Peço que me tenha dó, que tenha pena de mim Saiba que sem teu carinho eu não posso dormir Me faz um beijo amor, me faz um beijo Me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo Me faz um beijo amor, eu tô querendo Mesmo se eu não merecer, solte um sorriso e um olhar Não temos tempo a perder, temos que nos acertar Penso demais em você, sei que também pensa em mim Fico sofrendo acordado sem poder dormir Me faz um beijo amor, me faz um beijo Me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo Eu sempre te adorei, eu sempre te desejei Toda pra mim, toda pra mim Peço que me tenha dó, que tenha pena de mim Saiba que sem teu carinho eu não posso Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, me faz um beijo amor, eu tô querendo, querendo Obrigado por assistir Obrigado por assistir